Minuto Zero Esco, Chile, Sousa Cruz Juntas para dar ao Brasil a primeira Copa do Mundo ao vivo Alô, alô, México Oferecimento do seu fabricante de Coca-Cola Abra um sorriso, Coca-Cola dá mais vida Vista mais força e emoção Topper, o novo símbolo nos esportes Um ano de garantia sem limite de quilometragem Volkswagen, o investimento garantido A torcida vibra com Hollywood, o sucesso na Copa Oferecimento Hollywood, o sucesso com você na Copa 70 neles Brasil Caixa Econômica Federal Poupança começa em Criança, Segurança Sem Limite Doriu tomou, Doriu a dor sumiu E selecionadíssima Brava Shopping A cerveja muito mais Hollywood, o sucesso com você na Copa 70 neles Brasil Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Poupança começa em Criança, Segurança Sem Limite Doriu tomou, Doriu a dor sumiu Da gostosíssima Brava Shopping A cerveja muito mais Copa 86 Oferecimento Black & Decker A sua nova marca de eletrodomésticos 70 neles Brasil Hollywood, o sucesso com você na Copa Caixa Econômica Federal Segurança Sem Limite Vita Sai, a marca do vencedor Onde tem Vita Sai, tem um vencedor Vida selecionadíssima, selecionadíssima Brava Shopping A cerveja muito mais Oferecimento Antártica A melhor cerveja do Brasil Beba já Composição harmoniosa De fumos selecionados Mistura fina Classe com prazer Oferecimento Cerveja Antártica A melhor cerveja do Brasil Beba já Composição Com Pumban Dá certo Certo Votorantim Há 68 anos Vestindo a camisa verde e amarela Colinos Dentes brancos Hálito puro Composição harmoniosa De fumos selecionados Mistura fina Classe com prazer Jornal da Copa Oferecimento Cerveja Antártica A melhor cerveja do Brasil Beba já Posto Petrobras Sempre o primeiro que aparece Tramontina Há 75 anos Crescendo pela qualidade E Chevrolet E Chevrolet e seus concessionários Autorizados Chevrolet A sua melhor marca Copa Total Oferecimento Cheque Ouro O especial com garantia do Banco do Brasil Camel Patrocinador oficial da Copa do Mundo 86 Atra da Gillette Uma barba perfeita para qualquer perfil Copa Total Oferecimento Camel Patrocinador oficial da Copa do Mundo 86 Banco do Brasil O país conta com esta força Blizz A bebida saudável Chambursi Gilete Produtos de qualidade Há 60 anos do Brasil Copa Total Oferecimento Banco do Brasil O país conta com esta força Blizz A bebida saudável Chambursi Gilete Produtos de qualidade Há 60 anos do Brasil Camel Patrocinador oficial da Copa do Mundo 86 Áustria e Argentina Oferecimento Produtos Arisco Dá gosto ter arisco em casa Cerveja Brama Shopping e seus revendedores Brama é Brama, você sabe Négates Sadia Pedaços de peito de frango empanado Banco Itaú O Itaú está onde você precisa E Doril Tor Tome Doril Tomou Doril A dor sumiu Copa 90 Oferecimento Banco Itaú O Itaú está onde você precisa VitaSai Onde tem força, energia e saúde Tem VitaSai Espaguento Espaguento é um novo extrato de tomate da Arisco Brama e seus revendedores Brama Shopping e a cerveja número 1 E Sadia Nós acreditamos no esporte Hoje e sempre O SBT faz o que é melhor pra você Cerveja Antártica Preferência confirma Antártica a melhor cerveja do Brasil A melhor oferta quem faz É o Jumbo Eletro Ninguém mais E Banco do Brasil O banco de todo o Brasil Juntos com você na Copa 90 A caminho da Copa Oferecimento Cerveja Antártica Preferência confirma Antártica a melhor cerveja do Brasil Polinos A deliciosa proteção refrescante do flúor Para os seus dentes E seguro Alto Bradesco Um produto Bradesco Seguros A gente faz tudo pra você se sentir seguro Procure seu corretor SBT Itália 90 Oferecimento Antártica O sabor da Copa Na melhor cerveja do Brasil Jumbo Eletro Tudo para o time da casa Polinos A deliciosa proteção refrescante do flúor Para os seus dentes Seguro Alto Bradesco Um produto Bradesco Seguros A gente faz tudo pra você se sentir seguro Procure seu corretor Ivão Bril Que está com a bola toda Itália 90 Bandeirantes O canal da Copa Oferecimento Skol e seus revendedores Venha conhecer a nova linha Fiat 90 No seu concessionário Todo dia eles inventam uma A gente usa Bardal Nova linha Sharp Chefe só ligar Caixa Econômica Federal Segurança sem limite E Tramontina Qualidade Internacional Copa Total A maior cobertura da TV Ao vivo na Manchete Oferecimento Kaiser A grande companhia da Copa Votorantim Votorantim Decisão de trabalhar Filco Itachi Toda a emoção do esporte Em suas mãos Credicard Mastercard O cartão oficial da Copa 90 Viver em forma é possível Chambuci Diet Forte Verona Entregue-se a esta paixão Copa Total Um oferecimento Kaiser A grande companhia da Copa Blizz A bebida saudável da Chambuci Toda conquista merece um Blizz Garantia por toda a vida For As peças e serviços Que você só paga uma vez Credicard Mastercard Peça o seu em qualquer banco associado Ou ligue para a Credicard Filco Itachi Toda a emoção da Copa Em suas mãos Votorantim Decisão de trabalhar É traça na raça Brássico Votorantim Oficina de Suprema, você também pode ter uma. Kaiser Copa 94, totalmente nova, experimente. Cartão Estrela Itaú, seu banco de bolso. Raider, a marca oficial da torcida brasileira. E Coca-Cola e Seleção Brasileira, patrocinar é acreditar. Copa 94, oferecimento Kaiser Bock, a cerveja especial do inverno. Caixa Eletrônico Itaú, seu banco a toda hora. Raider, férias para os pés da torcida brasileira. Coca-Cola e Seleção Brasileira, patrocinar é acreditar. Elisa em Chevrolet, quem descobriu já tem Chevrolet novo. Copa 94, a melhor jogada é aqui. Oferecimento dos produtos Arisco, dá gosto ter Arisco em casa. Minerva Plus Glicerina, duro com a gordura, suave com as mãos. Filco, tem coisas que só a Filco faz pra você. Bradesco, o dia a dia do Brasil tem Bradesco. E Prosdóximo, a qualidade que a torcida merece. Mundial 94, olho na copa, olho na bandi. Oferecimento, cerveja Antártica. Tempra 16B. Caixa Econômica Federal. Gilete Senso. Arisco. E Corpo a Corpo da Pene. Copa do Mundo 94. Oferecimento, Antártica. Paixão da Copa. Tempra 95. A Fiat avança no tempo. Compare, comprove. Caixa Econômica Federal. Vai Brasil, vai com a caixa que a gente acredita. Gilete Senso. Gilete, patrocinador oficial da Copa do Mundo. A Arisco. Faça como a Xuxa. Esteja assim com o Arisco. Dá gosto ter Arisco em casa. E a Oc Gel Hidratante. Rápida absorção sem deixar oleosidade na pele. A Oc Gel Hidratante. Um lançamento da Vene. Copa do Mundo 94. Oferecimento, Antártica. Este tetra merece uma Antártica. Antártica, paixão nacional. Tempra 16V. Novo interior, computador de bordo e ar-condicionado automático. Vem seleção. O Brasil é tetra campeão. Gilete Senso. O barbear insuperável. Arisco. Faça como a Xuxa. Esteja assim com o Arisco. Dá gosto ter Arisco em casa. E a Oc Gel Hidratante. Rápida absorção sem deixar oleosidade na pele. A Oc Gel Hidratante. Um lançamento da Vene. Sorteio da Copa. Oferecimento, Novo Corsa Win. Agora com quatro portas. Coca-Cola. Se é Coca-Cola, não dá pra resistir. Investimentos Itaú. 100% para você. Raider. Não dê férias para o sucesso. E Kaiser. Grande pedida. Grande cerveja. Copa 98. Oferecimento. Pop Wagon Go. Tecnologia alemã com coração brasileiro. Cerveja Kaiser. Bola no pé e Kaiser na mão. Coleção Raider Infantil. Férias para seus pezinhos. Flexpreve Itaú. O plano de previdência do Itaú. Ebrama. O primeiro Guaraná Light do Brasil. Oferecimento, Linha Volkswagen 99. Mais potência e segurança. Cerveja Kaiser. Brasil na Copa. Kaiser no copo. Raider. Dê férias para seus pez. Use Raider. Superpique Itaú da Copa. 6 milhões em prêmios. Ebrama Guaraná. Eles lá jogando. Nós aqui torcendo. Copa 98. Oferecimento. Raider. A chuteira da torcida brasileira. Superpique Itaú da Copa. 6 milhões em prêmios. Brama Guaraná. O Ronaldinho lá. A Ivete aqui. Linha Volkswagen 99. Mais potência e segurança. E cerveja Kaiser. Brasil na Copa. Kaiser no copo. Copa 98. Oferecimento. Cerveja Kaiser. Raider. Banco Itaú. Brama Guaraná. E novo Passat. Placar da Copa. Oferecimento. Cerveja Kaiser. Brasil na Copa. Kaiser no copo. Raider. Raider. Dê férias para seus pezinhos. Banco Itaú. Crédito pré-aprovado. Itaú disponível e sem burocracia. Brama Guaraná. Eles lá jogando. Nós aqui torcendo. E novo Passat. O melhor Volkswagen de todos os tempos. Bande Brasil na Copa. Bande Brasil na Copa. Oferecimento Peugeot. Emoção em movimento. Brama Chope. Foi resistível. Sabor número um. Futsal Penalty. O tênis do time Penta. Campeão mundial de futsal. Tramontina. Faz bem para você. Faz bem para todo mundo. Caixa Econômica Federal. Caixa é Brasil na cabeça. E... Preparou para bater. Correu. Vai bater. Bateu. Gostou com leite moça. Só descletem leite moça. Copa do Mundo 98. Oferecimento. Peugeot 106 Soleil. Um banho de sol a partir de 13.750 reais à vista. Charge. Mate a fome fora de hora. Cotador de grama Tramontina. Seu gramado merece esse carinho. Brama Chope. O irresistível. Sabor número um. Caixa Econômica Federal. O banco de uma vida melhor. E Penalty Manoel Tobias. O mais avançado tênis para futsal do mundo. Copa 98. Oferecimento Skol. A cerveja que desce redondo. Fiat Marea. Surpreendente em tudo. Banco do Brasil. Na Copa do Mundo. O triunfo é nosso. Veja. Dê adeus à sujeira. Use um paninho e veja. E lojas brasileiras. Venha para as brasileiras. Você vai gostar. Copa 98. Oferecimento Skol. A cerveja que desce redondo. Show de bola neles Brasil. Banco do Brasil. Na Copa do Mundo. O triunfo é nosso. Veja. Dê adeus à sujeira. Use um paninho e veja. E Coca-Cola. Um momento especial. Sempre. Copa do Mundo 98. Oferecimento. Torneira Elétrica Lorenzetti. A melhor receita para um prato sem gordura. Postos Petrobras. Postos Petrobras. Seu posto, sua casa, sua seleção. Crédito Rural Banespa. Feito sob medida para você. E loja sem. Estação das compras. Ainda bem que tem loja sem. Copa do Mundo 98. Oferecimento. Torneira Elétrica Lorenzetti. A melhor receita para um prato sem gordura. E Postos Petrobras. Seu posto, sua casa, sua seleção. Oferecimento. Filtro para a Torneira Lorenzetti. Sua fonte de água pura. Postos Petrobras. Seu posto, sua casa, sua seleção. Oferecimento. Embratel. Colocando a Copa diante de você. Copa 98. Apoio Corsa Sedan Super. O único sedã 1.0. Banco Real. Boa sorte Brasil. Boa sorte seleção. E a melhor cerveja do Brasil. Copa do Mundo 98. Oferecimento. Varig. Programa de milhagens mails da Varig. A melhor relação voo-benefício. E engata a quinta Brasil. Chevrolet. Copa 2002. Oferecimento. Coca-Cola e você. Juntos na paixão pelo futebol. Volkswagen Nova Fábrica Anchieta. Tudo de melhor está aqui. Itaú. Seja cliente Itaú. O banco feito para você. Biotônico Contoura. Biotônico dá uma fome de leão. Brahma. Refresca com Brahma Brasil. E Casas Bahia. A melhor seleção de ofertas está aqui. Oferecimento Brahma. Refresca com Brahma Brasil. Casas Bahia. A melhor seleção de ofertas. Coca-Cola e você. Juntos na paixão pelo futebol. Volkswagen Novo Polo. Tudo de melhor está aqui. Itaú Benkline. Ou Itaú pela internet feito para você. E Benegripe. É gripe. Benegripe. Tira dor e tira febre. Boletim da Copa. Oferecimento. Mergiolati. Agora é mais forte e não arde. Brahma. Refresca com Brahma Brasil. Casas Bahia. Uma goleada em móveis e eletrodomésticos. Coca-Cola e você. Juntos na paixão pelo futebol. Volkswagen Novo Polo. Tudo de melhor está aqui. E Itaú. O lugar certo para investir seu dinheiro. Todo mundo tenta. Mas só o Brasil é tenta. Coca-Cola e você. Juntos na paixão pelo Brasil. Todo mundo tenta. Mas só o Brasil é tenta. Casas Bahia. Baixamos os preços para comemorar o Penta. Copa 2006. Oferecimento. Ford EcoSport. Viva a sua liberdade. Viva o novo. Skol. Com Skol o Brasil fica redondo. Mastercard. A gente quer mais uma Brasil. Vivo. Tecnicamente a melhor qualidade de ligação. Itaú. O Itaú quer você. E Pepsi. Da-da-da uma Pepsi. Copa 2006. Copa 2006. Oferecimento Skol com Skol o Brasil fica redondo. Mastercard. Patrocinador oficial da Copa do Mundo FIFA. Vivo. A Vivo faz a melhor ligação. Itaú. Itaú. Escolha a sua porta para entrar no Itaú. Pepsi. Da-da-da uma Pepsi. E Ford EcoSport. Viva a sua liberdade. Viva o novo. Copa do Mundo FIFA 2006. Oferecimento. Bradesco Prime. Por que se contentar com o bom se você pode ser Prime? Vivo. A torcida que mais fala e economiza. Kaiser. Viva essa ginga campeã. Viva Brasil. Novo Ford Fusion. Um grande carro como você nunca viu. Guaraná Antártica e seleção brasileira. Ninguém faz igual. E promoção campeã Samsung. Compre uma TV LCD e ganhe um gravador de DVD. Copa do Mundo FIFA 2010 na Globo. Oferecimento. Itaú. Aqui a estrela é você. Abra a sua conta. Brahma. Brabeiro bebe com responsa. Oi. Maior cobertura móvel fixa banda larga do Brasil. Via de novo uno. Novo tudo. Olímpicos. Bem-vindo às homas. E Coca-Cola. Copa do Mundo FIFA. Comemore do seu jeito. Copa do Mundo FIFA 2010 na Globo. Oferecimento. Brahma. O sabor de ser brameiro. Oi. Bônus para falar com fixo e oi. Fiat. Novo uno. Novo tudo. Olímpicos. Bem-vindo às homas. Coca-Cola. Copa do Mundo FIFA. Comemore do seu jeito. E crédito Itaú. Feito para você realizar seus sonhos. Copa do Mundo FIFA 2010 na Globo. Oferecimento. Brahma. Brameiros querem guerreiros em campo. Oi. Hino da torcida grátis para todo mundo. Fiat. Novo uno. Novo tudo. Olímpicos. A marca do esporte brasileiro. Coca-Cola. Copa do Mundo FIFA. Comemore do seu jeito. E seguros Itaú. Tranquilidade para você viver seus sonhos. Copa do Mundo FIFA 2010 na Globo. Oferecimento. Seguros Itaú. Tranquilidade para você viver seus sonhos. Brahma. O sabor de ser brameiro. Oi. Brasileira como você. Torcendo pelo Brasil. Fiat. Novo uno. Novo tudo. Olímpicos. A marca do esporte brasileiro. E Coca-Cola. Copa do Mundo FIFA. Comemore do seu jeito. Copa do Mundo FIFA 2010 na Globo. Oferecimento. Oi pontos. Novo programa de relacionamento da Oi. Fiat. Novo uno. Novo tudo. Opanca. Tá em todas. Coca-Cola. Copa do Mundo FIFA. Comemore do seu jeito. Itaú. Itaú. Financiamentos de veículos. Feito para realizar sonhos. Ebrama. O sabor de ser brameiro. A Copa do Mundo FIFA na Band. É um oferecimento. Volkswagen Gol. É gol do Brasil. Itaipava. A cerveja sem comparação. Caixa. Abra uma poupança da Caixa. Vem. Casas Bahia. Compre TV e concorra a um milhão. Gasolina Petrobras. O sonho de consumo de todo carro. E um notebook como nenhum outro. O único que é da Samsung. A Copa do Mundo FIFA na Band. É um oferecimento. Gol. Carro oficial da seleção brasileira de futebol. Itaipava. A cerveja sem comparação. Caixa. Torcendo para você conquistar a casa própria. Casas Bahia. Ser mãe é ter dedicação total. Gasolina Petrobras. O sonho de consumo de todo carro. E nova Samsung 3D LED TV. Uma nova dimensão em TV. A Copa do Mundo FIFA na Band. É um oferecimento. Volkswagen Gol. É gol do Brasil. Itaipava. A cerveja sem comparação. Caixa. Abra uma poupança da Caixa. Vem. Casas Bahia. Compre TV e concorra a um milhão. Postos Petrobras. Venha torcer pelo Hexa com a gente. E nova Samsung 3D LED TV. Uma nova dimensão em TV. A Copa do Mundo FIFA na Band. É um oferecimento. É um oferecimento. Volkswagen Gol. É gol do Brasil. Itaipava. A cerveja sem comparação. Caixa. Abra uma poupança da Caixa. Vem. Casas Bahia. Ser brasileiro é ter dedicação total. Petrobras. Com o pré-sal. Temos um horizonte ainda melhor pela frente. E nova Samsung 3D LED TV. Uma nova dimensão em TV. Copa do Mundo FIFA 2010. Apoio Prama. Prameiro. Bebe com responsa. Novo Kia Sorrento. É mais do que você esperava. McDonald's. Palpite campeão. Escolha seu favorito McDonald's e participe. HSBC Advance. Onde você quer estar amanhã? Castrol Magnatec. Moléculas inteligentes que protegem desde a partida. E Visa. Mais torcedores. Vão com Visa. Copa do Mundo FIFA. Oferecimento continental. Pneus de tecnologia alemã. Volkswagen Gol. É gol do Brasil. Itaipava. A cerveja sem comparação. Caixa. Abra uma poupança da caixa. Vem. Novo Gillette Mach 3. Seleção brasileira. Nova Samsung 3D LED TV. Uma nova dimensão em TV. E gasolina Petrobras. O sonho de consumo de todo carro. A transmissão da Copa do Mundo FIFA 2010 da ESPN é um oferecimento de caixa. Abra uma poupança da caixa. Vem. Novo Guia Sorrento. É mais do que você esperava. Brama. O sabor de seu brameiro. Alianz. Conheça os riscos do seu dia a dia. Nova Samsung 3D LED TV. Uma nova dimensão em TV. Postos Petrobras. Venha torcer pelo Hexa com a gente. E oi. Maior cobertura móvel. Fixa. Banda larga do Brasil. Copa do Mundo FIFA 2014 na Globo. Oferecimento. Magazine Luiza. Felicidade do primeiro andar a cobertura. Brama Zero. Sem álcool e gostosa como cerveja. Itaú. Bem-vindo a 2014. E Nestlé Nescafé Dolce Gusto. Tão gostoso quanto parece. Copa do Mundo FIFA 2014 na Globo. Oferecimento. Oi. Pós com controle. Ligações ilimitadas em internet. Coca-Cola. Nessa Copa junte todo mundo. Johnson & Johnson. Todo dia é dia de sundown. E Hyundai. Venha viver o futebol com a Hyundai. Copa do Mundo FIFA 2014 na Globo. Oferecimento. Brama. Onde for Brasil tem que ter festa. Itaú. Sua torcida. Isso muda o jogo. Batom. Agora com mais leite. E Magazine Luiza. Celulares, tablets e TVs. Você encontra aqui. Copa do Mundo FIFA 2014 na Globo. Oferecimento. Itaú. Ninho Fazes. Magazine Luiza. E Brama. Copa do Mundo FIFA 2014 na Globo. Oferecimento. Batom. Magazine Luiza. Brama. E Itaú. E Itaú. Copa do Mundo FIFA 2014 na Band. É um oferecimento de batom. Agora com mais leite. Itaipava. Se tem galera reunida, tem cerveja 100%. Copa do Mundo FIFA 2014 na Band. E claro, aqui o 4G é pra todo mundo. Copa do Mundo FIFA 2014 na Band. É um oferecimento de nova gilete seleção brasileira, feita de aço e de paixão verde amarela. Claro, aqui o 4G é pra todo mundo. E Itaipava, se tem galera reunida, tem cerveja 100%. Copa do Mundo FIFA 2014 na Band. É um oferecimento de caixa. Somos 200 milhões e uma só camisa. Volkswagen, patrocinadora oficial da seleção brasileira. E novo Head & Shoulders 3 em 1, o melhor contra a caspa. Copa do Mundo FIFA 2014 na Band. É um oferecimento de Nestlé Ninho Fases 1+. Cuidar assim, só mãe. Itaipava. Se tem galera reunida, tem cerveja 100%. E claro, aproveite o 4G mais rápido do mundo. Copa do Mundo da FIFA nos canais Sport TV tem apoio de... Itaú, sua torcida. Isso muda o jogo. Quilômetros de vantagens Ipiranga, troque por desconto no seguro do carro. Claro, o 4G mais rápido do mundo, sem custo adicional. Budweiser, Rise as One. Kia, patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA. E McDonald's, Copa do Mundo da FIFA. Que bom que você veio. A transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2014 na ESPN é oferecida por... Caixa, somos 200 milhões e uma só camisa. Petrobras, a gente é mais Brasil. E pratique esportingquiz.com. Aqui, seus palpites valem prêmios. Copa do Mundo da FIFA 2014 no Band Sports. É um oferecimento de caixa, somos 200 milhões e uma só camisa. Nestlé Nino fazes um mais, cuidar assim, só mãe. Volkswagen, patrocinadora oficial da seleção brasileira. E claro, acesse suas redes sociais grátis. Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, você assiste nos canais Fox Sports. Oferecimento Shell. Posto não se discute, tem que ser Shell. Caixa, somos 200 milhões e uma só camisa. Cartão BNDES. Números que jogam a favor da sua empresa. E claro, aproveite o 4G mais rápido do mundo. Patrocinadores Fox Sports. Da transmissão da Copa do Mundo da FIFA 2014. Copa do Mundo FIFA 2018 na Globo. Oferecimento Itaú. Patrocinador de todas as seleções brasileiras de futebol. Brama, quando você se sente, isso pede Brama. Johnson & Johnson, sandal, praia e piscina, é faça e vai. Coca-Cola, neste Natal, agradeça com Coca-Cola. Vivo Turbo, a única internet pré que você compartilha. E Perdigão, Natal especial, tem Chester Perdigão na mesa. Copa do Mundo FIFA 2018 na Globo. Oferecimento, Brios Sadia, na mesa e no coração do Brasil. Itaú, patrocinador de todas as seleções brasileiras de futebol. Brama, quando você se sente número 1, isso pede Brama. Johnson & Johnson, sandal, praia e piscina, é faça e vai. Coca-Cola, Van Pee, aguarde a música do ano. E Vivo, patrocinador oficial da seleção dos brasileiros. Copa do Mundo FIFA 2018 na Globo. Oferecimento, Coca-Cola ou gás para você torcer. Vivo, líder em cobertura 4.5G. Sadia, o sabor de sempre em novas embalagens. Itaú, mostra a tua força Brasil. Brama, quando você se sente número 1, isso pede Brama. E Johnson & Johnson, Johnson's, saúde para os cabelos todo dia. Copa do Mundo FIFA 2018 na Globo. Oferecimento, Sadia, nosso melhor está dentro. Itaú, mostra a tua força Brasil. Brama, quando você se sente número 1, isso pede Brama. Johnson's, pele delicadamente hidratada por 24 horas. Coca-Cola, um gás para jogar como o Brasil. E Vivo, patrocinadora oficial da seleção dos brasileiros. Copa do Mundo FIFA 2018 na Globo. Oferecimento, Sadia, nosso melhor está dentro. Itaú, chegou o teclado. Itaú, transferir ficou fácil, rápido e seguro. Brama, quando você se sente número 1, isso pede Brama. Johnson & Johnson, Johnson's, saúde para os cabelos todo dia. Coca-Cola, não esqueça desse gás para a sua torcida. E Vivo, patrocinadora oficial da seleção dos brasileiros. Copa do Mundo FIFA 2018 na Globo. Oferecimento, Sadia, nosso melhor está dentro. Itaú, programa Itaú Mulher Empreendedora. Vai garota. Budweiser, patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA. Johnson & Johnson, Neutrodina, saúde para a sua pele todo dia. Coca-Cola, patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA. E Vivo, experimente a nova geração 4.5G. Copa do Mundo no Sport TV tem o apoio de... McDonald's, cada dia um clássico por apenas oito reais. Renault Duster Orochi, a picape que chama a trabalho. Claro, você merece o novo. Caixa em 2018, conte com a gente. Samsung TV 4K de verdade é Samsung, ou é ou não é. Ex-Call, no verão, tá redondo? Tá junto. Copa do Mundo no Sport TV tem o apoio de... Claro, 4.5G de verdade e até 10 vezes mais rápido. Renault Captur, design à primeira vista. Caixa para realizar, investir e tudo o que precisar. Brahma, quando você se sente número 1, isso pede Brahma. Samsung QLED, com controle remoto único, incomparável. E McDonald's, a emoção da Copa está chegando. Prepara! Copa do Mundo no Sport TV tem o apoio de... Claro, 4.5G de verdade e até 10 vezes mais rápido. Renault Duster Orochi, a picape que chama a trabalho. Caixa, tá com a cabeça nas dívidas? Negocie! Budweiser, patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA 2018. Samsung Galaxy S9, a câmera reimaginada. E McDonald's, cheddar encaixa perfeitamente com você. Aproveite! A transmissão da Copa do Mundo FIFA 2018 no Fox Sports tem um oferecimento de... Kia Grand Carnival, inovação que não tem tamanho. Itaú, patrocinador de todas as seleções brasileiras de futebol. E Betfair.net, onde a razão encontra emoção. A transmissão da Copa do Mundo FIFA 2018 no Fox Sports tem um oferecimento de... Kia Motors, patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2018. Oi Mais Digital, pós com internet pra toda a família. Heineken, sabor de qualidade desde 1873. Itaú, mostra a tua força Brasil. E Betfair.net, onde a razão encontra emoção. Copa do Mundo FIFA 2022 na Globo. Oferecimento, Brahma, Bramosidade, a cremosidade que só Brahma tem. Claro Net Virtua, sua casa brilha. E Itaú, feito com você. Copa do Mundo FIFA 2022 na Globo. Oferecimento, Claro, tá na Claro, tá na Copa. Itaú, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol. Magalu, do caneco ao cacareco, busca no Magalu. Sadia, nosso craque lequetreque está convocado, sua torcida pede sadia. Pixbet, essa é do Brasil, pode apostar. Ebrama, geral se preparando pra Copa, isso é a nossa bramosidade. Copa do Mundo FIFA 2022 na Globo. Oferecimento, Claro, tá na Claro, tá na Copa. Itaú, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol. Magalu, da geladeira a joelheira, busca no Magalu. Perdigão, torcer junto, tem sabor de perdigão. Pixbet, essa é do Brasil, pode apostar. Ebrama, nossa bramosidade vai tomar a Copa. Copa do Mundo FIFA 2022 na Globo. Oferecimento, Magalu, de TV Tela Grande a Barbante, busca no Magalu. Sadia, nuggets com 100% feito de frango, sua torcida pede sadia. Pixbet, essa é do Brasil, pode apostar. Bandoizer, cerveja oficial da Copa do Mundo da FIFA 2022. Claro, levanta e aproveita a melhor Black Friday do Brasil. E Itaú, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol. Copa do Mundo FIFA 2022 no Sport TV. Oferecimento Bandoizer, cerveja oficial da Copa do Mundo da FIFA 2022. Claro, com o nosso futebol, a casa brilha. Nubank, a Copa do Mundo FIFA ganhou mais cor. E Betfair, todo resultado é possível. Copa do Mundo FIFA 2022 no Sport TV. Oferecimento Nubank, o jogo está só começando, pode acreditar. Betfair, todo resultado é possível. Magalu, baixe Super App, concorra ao Pix da Lua de 200 reais. Samsung Nelk e LED, a melhor TV do ano eleita por especialistas. Bex, o amargo desperta. E claro, sua casa brilha com futebol em todas as telas. Copa do Mundo FIFA 2022 no Sport TV. Oferecimento Netshoes, começou a Black November. Baixe o app e aproveite. Samsung, as TVs com mais brilho no mercado? Só a Samsung tem. Prudential, todo mundo tem motivo para fazer seguro de vida. Pedigão, torcer junto tem sabor de pedigão. Claro, tá na Claro, tá na Copa. Nubank, apoiador oficial regional da Copa do Mundo FIFA. E Betfair, todo resultado é possível. Copa do Mundo FIFA 2022 no Sport TV. Oferecimento Samsung, as TVs mais finas da categoria? Só a Samsung tem. Prudential, todo mundo tem motivo para fazer seguro de vida. Sadia Nuggets com 100% peito de frango? Sua torcida pede Sadia. Budweiser, cerveja oficial da Copa do Mundo da FIFA 2022. Claro, levanta e aproveita a melhor Black Friday do Brasil. Nubank, apoiador oficial regional da Copa do Mundo FIFA. Betfair com Betfair, o jogo é outro. E Netshoes, começou a Black Friday Netshoes. Shoes, baixe o app e aproveite. Copa do Mundo FIFA 2022 no Sport TV. Oferecimento Prudential, todo mundo tem motivo para fazer seguro de vida. Sadia, presunto com carne 100% de pernil, sua torcida pede Sadia. Budweiser, cerveja oficial da Copa do Mundo da FIFA 2022. Claro, levanta e aproveita a melhor Black Friday do Brasil. Nubank, apoiador oficial regional da Copa do Mundo FIFA. Betfair com Betfair, o jogo é outro. Netshoes, a melhor Black Friday do esporte, baixe o app. E Samsung, as TVs mais finas da categoria, só a Samsung tem. Copa do Mundo FIFA 2022 no Casimiro. Oferecimento O jogo já vai começar. Você tem tudo o que precisa para acreditar? Estrela Bet, jogou, brilhou. iFood, o patrocinador oficial do Almoção da Torcida. Nubank, apoiador regional oficial da Copa do Mundo da FIFA. Abertura Abertura Obrigado.